Mais uma vez, eu agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui e fazer uso do mandato para abençoar as pessoas, ou pelo menos tentar fazer políticas públicas melhores para Bauru. Eu peço aqui um apoio da Indurbi, especialmente naquilo que já foi comentado pelo vereador Manuel Luzila, os três ônibus que são adaptados para cadeirantes estão quebrados há algum tempo, e há muitos cadeirantes que estão precisando desses ônibus, e os ônibus que vão até onde esses munícipes pegam ou utilizam-se desse veículo, às vezes o ônibus não entra, o ônibus não passa na porta, fica distante, e para um cadeirante, para alguém que tem problema de locomoção, isso fica ainda pior. Então, aqui fica um apelo, um pedido ao presidente da Indurbi, aos órgãos que cuidam da manutenção desses três ônibus adaptados que, sinceramente, ainda estão quebrados e precisam de um olhar mais atento. Eu quero fazer menção aqui também, que no último sábado, nós participamos da instalação de um polo da Teológica aqui em Bauru. O que é a Teológica? A Faculdade de Teologia do Estado de São Paulo, que está ampliando os seus cursos, e instalou aqui no Colégio Batista, no Seminário Batista, ou na faculdade, na FATEC, mais um polo da sua faculdade. O polo não será somente para a Teologia, está abrindo para outras funções, para outros cursos, como Direito, Letras, Pedagogia. E aqui eu quero aqui dar os parabéns para a Teológica, para a Faculdade Teológica do Estado de São Paulo, na pessoa do seu ex-diretor, meu amigo, pastor William Quintela, que entregou o bastão para o pastor Flávio Franco, que também é um dos diretores ali daquela faculdade. Foi uma festa muito linda, foi uma festa abençoadora para Bauru, e é capaz, é bem capaz das pessoas não quererem, porque tem vindo para cá e são instituições que funcionam, que prestam um serviço e entregam algo bom para a sociedade. Então, fica aqui o meu abraço a toda a equipe, a uma lembrança da Faculdade Teológica do Estado de São Paulo, que está ampliando o seu serviço, e principalmente aqui em Bauru, em mais 14 cidades, vereadores. 14 cidades vão receber os cursos presenciais, de Teologia, Pedagogia, Letras, Direito, e 14 cidades estarão sendo beneficiadas com a implantação desse polo de estudos à distância e presencial. Então, eu sugiro, como a Secretária de Educação esteve presente, a nosso convite, a convite da Igreja, da Organização, Associação e Batista, eu sugiro que a Comissão de Educação visite para entender como que funciona a Faculdade Batista, de que forma isso pode ser ampliado, fica a sugestão desse vereador. Para encerrar, agradecer a Deus porque tive a oportunidade de viver no Rio Grande do Sul e lá tive as minhas duas filhas. Vou voltar a falar da Revolução Farroupilha, que no 20 de setembro é feriado estadual. A Brigada Militar tem o costume de fazer desfiles ainda, pelo 20 de setembro da Revolução Farroupilha. E um dos textos do cântico do hino Farroupilha é um cântico do Estado. Como a aurora precursora do farol da liberdade foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nessa ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E aqui vai um abraço de muitos dos muitos amigos que eu tenho na cidade do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país. Pastor Anderson, Irani Jurema, meus cunhados Cláudio e Cláudia Martins, meu tenente Canari, tenente Jair Ávila, meu amigo Cabo Reni Matos Borges, meu amigo de reserva do Exército e primo Enéas e a sua esposa Tânia Clarindo, Ivan Vendite, sua esposa, Carlos Elismara, Volme, Inglacy, Santo Idemar, o Pulga, que é meu amigo também, o Jurandir Lapa, Jorge Arocha e sua esposa, seus filhos Diego e Mana, o meu saudoso capitão, hoje deve ser major ou coronel, Potiguara de Farias Rosado, meu sargento Roberto, meu sargento Valim, meu amigo Peçana, Peçanha, enfim, são tantos nomes, é uma cidade do tamanho de Bauru e a gente conseguiu criar boas relações. Deus abençoe o Bauru, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o Rio Grande do Sul, Deus abençoe a liberdade. Deus abençoe a todos.